Domingo 3 de outubro de 2021 E o canal Lugares Que Eu Ando se encontra mais uma vez Aqui na Feira do Gado na Vila do Girimum Em Itacoaritinga do Norte, Pernambuco Feira essa que acontece todos os domingos na parte da manhã E fica localizada aqui na Vila do Girimum Em Itacoaritinga do Norte e Pernambuco Vamos fazer um resumão aqui, né pessoal? De tudo que tem aqui Galinha, caprinos, ovinos, suíno, gado, ração Vamos fazer um resumo aqui de tudo que tem, né? Uma pesquisa de preço de tudo Você ouviu o das bugigangas? Semana passada ele não veio Essa semana ele já está ali E vamos fazer aí um resumão de tudo Olha o garotão aí, ó Vamos começar logo pelo garotão aqui, ó E foi, bom dia, garota Como é seu nome? Assim, assim, ó Como é seu nome? Lázaro Lázaro? Aí o Lázaro ele está só olhando aqui De Santa Cruz, meu conterrâneo Valeu, obrigado, viu? Tchau, Lázaro Agora você vai se ver lá, né? De novo Isso, isso Isso, valeu E vamos começar por aqui, por fora, pessoal Deixa eu ir aqui Eu vi ali que tem uns capim ali, pessoal Vamos ver se o pessoal do capim Seu Carlinhos, tudo bom, seu Carlinhos? Vai O pessoal do capim aqui, pessoal Vamos ver aqui se eles passam os preços para nós aqui, ó Olha aqui o capim, pessoal Olha aqui, já está falando que vai arrendar, vai vender tudo Bom dia, parceiro Primeira, né? Primeira Ah, como está o capim, amigão? 8 contra um feixão desse tamanho? É Eita, gota E se brincar, ele leva 2 por 15? Não É o preço mesmo, é 8? É 8 É 8 É porque desse tamanho os bichões É para ser 10 É 10 mesmo, viu, um feixão desse É 10 mesmo 8 já é o preço de ficar, né, rapaz? Mas também é respeito, viu? É uns feixos de capim que é grandão Agora está orando Agora está vendendo Valeu, obrigado, viu? Na hora, valeu, valeu mesmo Olha aqui, pessoal Que esse feixão É um feixe de capim, não é Não é brincadeira, não, viu? Bom dia Na hora E vamos aqui, pessoal Vamos aqui nas outras Nas outras rações Aqui, pessoal Até o índio está por aqui hoje Até o índio está por aqui hoje O pessoal está chegando ainda Aqui na Na ração aqui de Adriano, pessoal Na ração aqui de Adriano Adriano é silo Silo de milho e silo de manívo Não é, Adriano? Não é, Adriano Olha como, Adriano 10 conto o silo 10 conto o silo Olha aí, 10 real Está rendendo 10 real, pessoal Olha aqui Ele botando os sacos Aqui é separando Para alguém que já comprou aí De certeza Valeu, Adriano Obrigado, viu? Olha aqui, pessoal Aqui tem mais silo Eu acho que esse aqui é de Esse aqui é de manívo Ou é de milho É de cano, né? É de milho De milho Olha, esse aqui é de milho, pessoal Quanto é, amigo? 10 reais 10 reais o saco, né? Quanto quilo, mais ou menos Tem ideia? De 25 a 30 quilos De 25 a 30 quilos, né? Está bom o preço aqui Olha aí O caminhão cheio aí, pessoal Está por aqui sempre, amigo? Sempre, todo domingo Todo domingo Tem telefone de contato Ou pessoal tem que vir para cá? É o 9752-8195 9752-8195 8195 Mas seu nome? Arthur Arthur, isso Valeu, Arthur Olha aqui, pessoal Olha que tu está ali Com a turma ali Valeu, obrigado, viu? Olha aí, pessoal Silo de milho 10 contos o saco De 25 a 30 quilos E fomos O rapaz aqui ainda não chegou Da ração também Daquilo ainda chegou Hoje eu vi um pouco mais cedo Hoje eu vi um pouco mais cedo Porque eu tenho que resolver Um negócio lá para mim Levar para o modo assim Amanhã Aí eu vi um pouco mais cedo Aí vi mesmo na hora Do movimento Tá um bom mesmo Bom dia Cadê Marcelo que tu veio hoje? Quem? Marcelo Maciel Do Marcelo YouTube Eu não vi ele mesmo ainda não Olha aqui, pessoal Aqui tem A banquinha aqui também Olha os irmãos aí Beleza? Beleza pura Beleza pura Aí tem sério Aqui é só alegria e chocolate Para criançada Ah, poita ruim Aqui estamos fazendo isso aqui hoje É, de tudo um pouco Olha o chapéu Quanto é um chapéuzão desse? 20 reais E as botas? As botas 50 reais 50 reais Ali tem tênis É, tem tudo Tem carteira para documentos Esse chapéu aqui Que o pessoal compra muito, né? É, tem correr até para chinelo Minero balança Olha Tem balança Balança, boné Tesoura Bomba Tesoura, bomba Tem tudo A gente tem tudo um pouquinho E o que não achar aqui Seu bio da Burjiganda tem, né? E é bom assim É bom assim Trabalhar com parceria Não como Como eu se diria Concorrente, né? O que eu não tenho Seu bio da Burjiganda tem Exatamente E vai Daqui a pouco Eu passo seu bio ali Valeu, obrigado, viu? Valeu E vamos Na hora Vamos passar aqui Pelo restaurante De seu Roberto Aqui, pessoal Pessoal já estou Tomando café por aqui Eu gosto de passar por aqui Para mostrar aí O banner do canal Que ele botou, pessoal Botar o banner Do canal Que ele mostrou Pessoal, tudo aqui Fazendo seus pratinhos aqui Tomando cafézinho Vamos sair Pelos Do outro lado aqui Pessoal Aqui, ó Carne assada Na brasa Aqui na hora Na hora Aqui É, eu vou levar agora Isso aí Pessoal, só pedindo Só pedindo Vai na hora Eu vou dar um abraço Para o pessoal do Bandeira Do Bandeira aqui De São Domingo Bandeira aqui De Itacuaritinga De Itacuaritinga É, minhas amigas E todos aqui Que estão assistindo Hoje de noite Para você gravar aqui Isso, hoje de noite Eu coloco lá Para você assistir lá Valeu, obrigado E olha aqui, pessoal Aqui o de Seu bio das Burjiganda Aqui, ó Vamos aqui em Seu bio das Burjiganda Pessoal Depois a gente Entra aqui, ó Depois a gente Entra aqui Para pesquisa De caprinos Ovinos Gado Aqui já tem galinha Aqui já tem Um monte De De coisa Olha aqui Seu bio das Burjiganda Até um globo Hoje de bingo Ele trouxe, ó Olha, rapaz O maranho ali Se exercitando Eita, o povo inventa de tudo, né E aqui as Burjiganda Aqui do seu bio Aqui tudo que você imaginar Seu bio tem Ah, seu bio tá ali Bom dia, seu bio Seu tá bem, não tá? Graças a Deus Tá bom Olha aqui, ó Olha aqui as Burjiganda De seu bio De cela De cela Cachaça Chapéu Metro de medir as coisas, né Boné Bota Showboy É Embaixo de santo O maranho ali Olha, virando de cabeça pra baixo De cabeça pra baixo Bacia Bacia Cangá Garajá Catuá Tudo Tudo Assim, agora vamos para as galinhas Os peru é outra coisa aqui, né Ali, ó Os peru ali Aqueles ali é seu Os peru é a como? É a Asanha A Asanha Cangá é 150 Garajá é 150 Cachuá É 150 150 Cangá é 150 Olha, rapaz Cangá é Cachuá Garajá Eu assisti em São Paulo Quando o menino meu faleceu Aí ele veio trazer Qual, esse aqui? Depois da conversa com ele ali Assisti em São Paulo Aí ele veio pra cá Ele veio pra cá Ele ia viva o outro, né Pronto Já já eu converso com você Eu tô nas galinhas Já já eu vou pra aí, viu Olha aqui, pessoal Aqui tem mais galinhas Aqui o pessoal tá vendo Aqui tudo ocupado Olha aqui Vamos ver Olha como tá as suas galinhas, amigo A 50 A 50 50, 40 25 Tem todo preço 35 No caso de 25 a 50, né De 25 a 50 Depende da que você quer É Você quer uma grandona 50 Se quiser uma menor 25, 30 Todo o preço Olha aí Aí tá certo Obrigado, viu Valeu E olha ali, pessoal Vamos Vamos seguir por aqui Vamos Já vi as galinhas Aqui tem mais galinhas por ali Corre coisa ali na frente E a gente pergunta Mas vamos entrar aqui, pessoal Nos caprinos E ovinos Vamos perguntar o preço Aqui ao pessoal de caprinos E ovinos Hoje eu vim mais cedo Mais cedo Hoje tem mais gente Ainda que o pessoal Ainda tá chegando É seis e pouca da manhã Ainda não é nem sete horas da manhã E vamos Vamos entrar aqui, pessoal No caprinos e ovinos Vamos falar aqui com Um filho de seu Bil Que veio lá de Que veio lá de São Paulo Primeira vez aparecendo aqui É, primeira vez aparecendo aqui Você disse que Me assistia lá Assiste lá Isso Aí vinha mais com seu irmão Aconteceu um acidente lá E vai estar por aqui Vai voltar ou vem pra ficar? Vou voltar Vai voltar ainda E o outro Era que vinha pra ficar? Era Pronto, tá bom Mas de qualquer maneira Boa viagem de volta Obrigado aí Um dia você retorna Pra ficar de vez aqui, né? Se Deus quiser Eu sei que você é daqui Você foi pra lá trabalhar Refazer a vida E tá por aqui, né? É isso aí Isso Aí tá aqui com essa ovelhinha É Olha É quanto ela? 320 320 palidinha, né? É Olha aí Com burrito com tudo aqui 320 Isso Valeu, obrigado, viu? Você também E boa viagem de volta Obrigado Aqui tem mais, olha Aqui é de vocês também, né? É do meu igual aqui É do outro aqui Esse ali Esse ali eu falo com ele direto Aqui em Surubim, em todo canto Esse aqui é o meu filho Que veio de São Paulo também, parceira É Beleza Mas seu nome aí, não? Denilson Denilson Nome de jogador famoso Aí aqui você tá segurando e sabe o preço, né? Não, eu sei 250 250 250 A 250 cada uma, né? Olha aí, tá vendo? A 250 E esse aqui é o filho dele, né? Olha aí o filho dele 250, né? Olha aí, pessoal Aí tá certo Valeu, obrigado, viu? Você também Valeu, valeu Muito obrigado, viu? Boa viagem de volta Obrigada aí, viu? E quando retornar pra cá um dia Eu vou lá em seu bil Filmar lá Mas qualquer dia eu vou lá em seu bil Filmar O ambiente dele O espaço dele lá Isso Valeu, obrigado, viu? Você também E vamos seguir por aqui, pessoal Vamos prosseguir por aqui Mandar um alô pra cá um aí Um alô pro João Alô pra cá um aí João, irmão do que viu aí Bora, bora, Netinho Ah, João é aquele do Recife Eu já filmei ele aqui também já Em Surubim Ele é acompanhador dele Eu sei quem é Eu sei quem é ele Netinho, tá com o que, Netinho? Escrevi só aqui Ah, pronto, pronto Beleza Valeu Qual é a coisa? Mas você tem mais por aí, não tem? Tá comprando mais Isso, isso Valeu Vamos Vamos seguir, pessoal Vamos prosseguir por aqui Já passei nas galinhas Aqui tem um monte de cabra Essas cabra Essas cabra Boa Essas cabra sanas Essa aqui tá pálida com dois, né? Tá com dois Essa tá com dois Essa é com dois Essa aí é quanto? É quinhentos contos Quinhentos contos Quinhentos contos essa ali Parida com dois, ó E essa? Esse aqui é um bode Ah, esse é um bode Duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta E esses outros dois? Exato, quinhentos e cinquenta Quatrocentos e cinquenta os dois É Isso, só aí, tá vendo, ó Só coisa boa Qualquer coisa é só falar com a turma aqui Obrigado, viu? Valeu E aqui, pessoal Vamos seguir por aqui, ó Só um vaquerinha aqui, rapaz Esse aqui tá vestido de vaqueiro mesmo, ó Com chapéu de couro e tudo Bom dia, bom dia, garoto Ele tá vergonhoso Ele tá olhando pra cá, não Mas tá valendo O meu nome dele? Gabriel 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 tá aqui com seu pai, né? Certeza, né? Adeus Isso, valeu, Adeus Obrigado, viu? Gabriel tá vergonhoso Mas tá bom, né? Vamos aqui no No curral do cidadão aqui Bom dia, patrão Ah, como tá seu burregado aí A cento e vinte Olha aí, ó Burrego aqui Na feira do Girime hoje A cento e vinte reais Tá vendo, ó Burregada bonita aqui A cento e vinte conto Olha aí, ó Ele chega cansadinho de viagem Aí vão todos se deitar Beleza, amigão? Olha aí A cento e vinte Valeu, obrigado, viu? Valeu Inácio tá por aqui também Não sei se Inácio tá Comprando ou vendendo ali Mas Inácio tá aqui Nesse curral vizinho aqui E vamos lá, pessoal Vamos seguir por aqui Olha que movimento, pessoal Quanta gente tem aqui hoje, ó Eu vou ver que eu vou Vim mais cedo Porque mais cedo É a hora do movimento grande O foco mesmo É cedo Seis e pouca da manhã Essa hora que eu tô aqui É a hora que eu saio de casa Pra vir filmar É a hora do movimento mesmo Eu vou ver que eu Eu vou começar a vir Mais cedo agora Olha aqui Quem tá aqui, ó Micael e Seu Dimas Bom dia, Seu Dimas Cadê o gado? Olha o Raqueira aí Olha o Raqueira aí Não trouxe gado hoje, não Foi? Trouxe Trouxe, tá no curral Já vendeu, tá no curral, né? Tá no curral Olha aí Essas duas caras Olha, Seu Dimas Quanto é as duas, Seu Dimas? Quanto é as cabras A trezento A trezento, cada uma Esse é um reprodutor? É, um reprodutor Olha, rapaz Olha Esse é bonitão Esse é quanto, Micael? Quinhentos Quinhentos Olha aí, ó Faz renda, ó Qualquer coisa aqui É só procurar Micael O Seu Dimas O Seu Dimas Valeu Obrigado, viu? Inácio Essa aí, tá vendendo, Inácio? Tô vendendo Quanto, Inácio? Tem a 250 A 250 uma pela outra, né? A 250 cada uma aí Terminou Pra comprar tudo, né, Inácio? Comprar escuridinho Eu não quero aquela aí É, esse eu tô negociando Com o nosso cidadão aí Pronto Ele vai comprar tudo aí Esse aí tá bonito mesmo Viu, ó É, um burrego bom Só coisa boa aqui, Inácio Como sempre Inácio, valeu Obrigado, viu? Na hora, bom dia E olha aqui, pessoal A gente desce por aqui Por essa parte aqui, ó Aí depois volta lá Pelo outro lado Pra ir pro gado E assim por diante Muita gente Muita gente mesmo Viu, ó Aí tá um camarada aqui Com um bodinho, ó Deixa eu ver se é um bodinho É um cabrinho, ó Vamos ver quanto é A cabrinha dela aqui, ó Quanto é a cabrinha, amigo? É duzentos reais, mano Duzentos reais, ó Duzentos conto Duzentos conto Tem essa outra ali também Essa aqui tá parida Com dois, já, Inácio? Tá Quanto é ela? Deixa eu ver Trezentos e cinquenta Olha aí, ó Parida com dois Trezentos e cinquenta Bonita toda Isso, isso E vamos descer, pessoal Vamos descer Que eu ainda vou lá pro gado Vamos descer Que eu ainda vou lá pro gado Aqui, os curral aqui Tudo cheio O pessoal Tudo negociando aqui Nos curral, ó Tem um bocado ali Também bonito Vamos descer Esse curral aqui Esse curral aqui tá bonito De cabra, de bode Quanto mais? Pode, amigo? Olha aí, ó Olha o tanto de cabritinho, rapaz É tudo filho dela Ou é pra vender essa parada? Tudo filho dela Tudo filho dela, né, ó Olha o tanto, rapaz Olha Ainda caçam essas cabras aí Tão tudo parida, é? Tudo parida Tudo parida Olha que beleza, rapaz Cada um com seus filhotinhos aí, ó A como, amigo? 270 A 270, uma pela outra, né? Sim Aí tem cabra aí com um, com dois, né? Olha aí, rapaz Que casalzinho ali Bonitinho pra vender Ó, isso aqui é quanto? 320 320 Ó, isso aqui é bonitinho mesmo, ó É, agora as cabras aqui tão bonitas, viu? O amigo O amigo tem telefone de contato Ou o pessoal tem que vir pra feira? Tem que vir pra feira Tem que vir pra feira, né? Aí todo domingo você tá por aqui, né? Todo domingo Eu vejo você sempre por aqui Isso Ele aqui e o garotão ali Valeu, obrigado, viu? Na hora Olha aqui, pessoal Vamos nesses outros aqui, ó Até os Guiné Até Guiné aqui tem hoje aqui no meio da feira Os Guiné Os Guiné desse tamanho é na faixa de 35 A 40 reais que é o Guiné velho Guiné ganha ali E olha aqui, pessoal Esse aqui é um monte de ovelha aqui, carneiro, ó O rapaz tá no telefone ali, pessoal Negociando Atendendo o pessoal pelo telefone Vamos deixar ele lá sossegado Olha aqui, ó Eita, esse aqui tá bonito, ó Esse curral aqui tá bonito É, tudo boé, né? É Tudo boé, né? Ah, como, patrão? A 450 A 450 Tudo parida, né? É de 1 e 2 Isso, valeu, parceiro Obrigado, viu? Na hora Olha aqui, a turma aqui, ó Na hora, na hora Valeu São de onde? São de vertente 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 aqui, depois de Itaquarentinga Um abraço lá pro vaqueiro Jaco, lá Jaco Jaco E já fez dois finais de semana que eu fui pra aquele restaurante Campestre Que tem uma piscina lá É Dois finais de semana que eu fui pra ali já Achei bom Na hora, na hora Valeu, muito obrigado E agora vão se ver lá, né? Se Deus quiser Valeu, valeu, obrigado, gente Valeu E naquele curral ali, pessoal Aquele curral ali é do Daquele cidadão ali Eu gosto dele que Ele que me procura pra ir filmar os animais dele Aí é bom quando é assim Ele tá bem ocupado ali, pessoal Ó que bodão Ó que bodão bonito ali, ó Beleza? Ó aqui Negociando com a turma aí, né? Desculpa aí Desculpa aí atrapalhar Ó como tá a sua criação De 250 pra cima, né? Tem que comprar desse outro Tô vendo aqui esse rapaz É porque é família Quer roubar Aí ele tá dizendo que você é espécie Mas ele quer ser mais sabido do que você ainda, né? Não, mas não tem ninguém pra isso Olha aí Olha aí a criação dele aí, ó Tô vendo, tô vendo Ó Olha aí, esse aí é bonitão mesmo, viu? Mas esse aí é mais de 300, né? Eu pedi 300 e agora tem 20 o negócio Olha Ele tá em 250 Ele tá em 250 Tão enganchado em 30 conto Por que não racha os 30? Aí chega, né? Chegou Vai ajeitando ele aí Isso Valeu, obrigado, viu? Na hora Valeu, valeu Isso E aqui, pessoal Vamos Ó que doquinha tá por aqui Negociando mal o pessoal Escurral aqui O pessoal tudo negociando Só coisa boa por aqui, viu? Bom dia, bom dia, seu Jordão Tô sem bode hoje Tá sem bode, seu Jordão? É, o cidadão é aquele ali Aqui é o veiada Tem alguns borda ali, né? Ah, como tá aqui, amigo? 130 Ah, 130 A 130 aqui as ovelhas Os borregão bonitos E os bode lá, as cabras? Ah, não, né? Só as ovelhas, né? Só a criação aqui das ovelhas Valeu, obrigado, viu? Olha aí Mais uma turma aqui, ó Olha o garotinho Esse garotinho é pequeno ainda Ele sabe dar um joinha? Mas tá valendo Ele é novinho Ele é pequenininho Beleza São de onde, amigo? São de onde? De Monteiro Aqui de... Município tá quarentena Aqui, próximo aqui, né? Bora, garoto Valeu Valeu, obrigado, viu? E vem ali, pessoal Vem ali a feira do gado Vou subir por esse lado aqui Vou lá em seu Seu Marivaldo Que tá por aqui Seu Marivaldo Eu trouxe um bocado de porco Hoje, galinha E ele tava me convidando Pra ir lá na... Nas possilgas dele Filmar A criação de porco dele Qualquer dia eu vou lá mesmo Qualquer dia eu vou lá mesmo Seu Marivaldo, pessoal Seu Marivaldo Ele me ajuda muito Seu Marivaldo Me ajuda muito Aí Se ele disser Vem aqui Eu vou na hora Olha aqui, pessoal É surveira aqui Parida com dois É surveira aqui Parida com dois Conta é surveira, amigo Ele tá negociando ali Com o menino Tá negociando aqui, ó É aquilo, né? Que eu falei Eu não gosto de atrapalhar, não Olha, essa ali Essa ali Essa ali é coisa, amigo Tá vendendo aí, né? Pronto Deixa ele negociar aí, pessoal Ele já tá vendendo Deixa ele Deixa ele negociar Bora, valeu E olha aqui, pessoal O movimento por aqui ainda Essa feira hoje Aqui tá boa, rapaz Eu vou fazer de tudo Pra mim chegar mais cedo Por aqui, viu Olha aqui, ó Quanto é essas duas, amigo? Quinhentos contos Quinhentos contos Uma tá parida, né? Fez uma parida Olha aí, ó Quinhentos contos Quinhentos contos Quinhentos contos Quinhentos contos Esse aqui tá bom mesmo Valeu, obrigado, viu Mais um rebanho aqui, ó De ovelha bonita também Bom dia, amigo Ah, como tá a sua criação aí, amigo? Mil e setecentos Mil e setecentos Ai, cinco Mil e setecentos tudo, né? Olha aí, ó Ainda leva Olha aí, quem comprar ainda leva Aí, tá certo, ó Beleza Tem telefone contato Ou tem que vir pra feira? Só na feira Só na feira, né? Mas chegando aqui Comprando, você leva Sendo aqui pertinho, né? Essa região aqui de Santa Cruz Isso é São Conterrâneo meu São de Santa Cruz Valeu, obrigado, viu? Na hora E vamos ver aqui, pessoal Esse Esse reprodutor aqui Boé de cabeça Esse é boé, né? Boé de cabeça preta aqui, ó Ó que bichão bonito Quanto é ele, amigo? Quanto é ele? Setecentos Setecentos Quanto é aqui, ó O reprodutor Boézão Bonitão De cabeça preta aí, ó Isso Valeu, obrigado, viu? Vamos mais Vamos mais por aqui Pra gente descer lá Pelo gado, pessoal Olha aqui o movimento Algum pessoal Isso aí Eu já perguntei a eles aí Deixa eu rodear por aqui Pra eu ir lá Em seu Marivaldo, pessoal Tem que ir Em seu Marivaldo Olha aqui, pessoal Olha aqui o Olha aqui os animais Do seu Marivaldo Eu quero mostrar Coisa de qualidade Vamos mostrar aqui E os poucos aqui Do seu Marivaldo E seu Marivaldo Tá aqui Bom dia, seu Marivaldo Bom dia Olha aqui, ó Aqui tem mais, né? Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Esse aí, seu Marivaldo Já vendeu? Não tá aí Olha aí, ó Eu sempre falo, pessoal Seu Marivaldo Ele faz Esses gradeados aqui Pra o carro de vocês aí Mas o forte mesmo dele É pouco, viu? Pouco Dessa aqui também, ó Dessa aqui também faz, né? Esse carro é maior, né? É Esses gradeados de ferro aqui, pessoal Pra você carregar o seu animal Pra enganchar de mixaria Nos poucos aqui Mas o cidadão ali, rapaz Daqui a pouco chega o... Tem dinheiro, mas não tem coragem de enganchar É, exato Mas acho que ele tá rindo Pra ele ganhar o dele também, né, rapaz? Tá uma disputa dele e esse outro aqui É, rapaz Vai De qualquer maneira Ele sabe que você só vende coisa boa Esses aí Tá, como você vai falar? Ah, 570 Ah, 570 É bichão grande, né? Não é O bicho desse que tem 60? Passa de 55 55, né? De 50 a 60 aqui, lá E pelo meio Tá saindo a 10 real no cabelo, rapaz Tá bom, tá bom, né? E porco bom Porco que não tem gordura Que não tem torcinho Porco bom E vocês sabem, né? Que o seu marivado Eu dou um bodo Eu trouxe, só a qualidade Olha aqui o bodo, ó Trouxe pra... Pra entregar, né? Galinha o senhor também trouxe hoje Eu trouxe um cunhado de galinha Só sobou as maiores Só sobou as maiores Vendeu as outras tudinhas Essas aí tá como, seu marivado? Eu tô pedindo a 45 A 45 A de 50 eu já vendei tudo A de 50 eu já vendei tudo Já vendei tudo Aí, pessoal E ela fica bem quietinha ali Amarradinha e sentadinha Bem direitinho, ó Agora é tudo grande, viu? Fiz da minha janela mesmo Olha Isso, seu marivado Obrigado, viu? Tá bom E qualquer dia a gente dá pra não ir lá na sua se possível, viu? Pode ir toda hora Pronto Depois eu não combina direitinho Pra não ir Vai ter um atalho e comer assado na brada Tá com a bexiga Tá com a guta Não dá uma viagem ferida Não, mas eu não dou viagem Eu não dou nada Nada que eu faço com você Se perde, não Você sabe como é Não é a galinha lá Você vai lá em cima Valeu, seu marivado Obrigado E vamos agora Vamos descer aqui, pessoal Pra nós ir no gado, né? Vamos fazer a pesquisa do preço do gado também, né? Vamos olhar Qual é o gado que tem Tem um garotinho aqui, ó De um maranho, ó Olha o maranho aí Beleza, garoto? Beleza? Como é teu nome? Vamos? João João, isso Valeu, João Ó a turma aí em cima Valeu, patrão Obrigado, viu? E vamos aqui no gado, pessoal Vamos aqui no gado, né? Hoje aqui tem muito gado Gado aqui Hoje tem gado aqui do lado de fora E tem nesses outros currais ali também Vamos ver o preço desses dois Esses dois Bezerrinhos aqui bonitão Já são grandinhos já esses bezerrinhos aqui, ó Vamos ver o preço deles dois, né? O rapaz está aqui Negociando Olha aí, ó Bom dia, patrão Bom dia, chefe Quanto é esses dois aí, amigo? Esses dois é quatro e duzentos Mas tem um chorinho Tem um chorinho Tem um chorinho Tem uma conversa, né? Tem que ter Tem que ter Senão não vende Geralmente quando você pede quatro e duzentos Está negociando com ele aqui, né? Ele nunca vai querer dar os quatro e duzentos Sempre tem a... E não é supermercado Que é mais chique Tem que ter o chorinho, né? Isso Aí o cidadão aqui Negociando com o outro Está aqui Valeu, obrigado, viu? E você fica com ele aí E venda tudo E aqui tem mais Mais gado aqui, olha Tem umas vaquinhas aqui E o pessoal não está aqui, não Tem umas ali dentro do curral ali Hoje eles botaram mais aqui, pessoal Aqui tem umas grandonas aqui Uns bonitonas aqui O pessoal está Estão negociando Nós vamos dizer que ele passa os preços para nós, né? Ó Olha que bonita essa nova, hein? É, ela e quem, ela? Ele está ali, né? É bonitona Aqui, aqui tem esses aqui Tem esse aqui também bonitão, olha O pessoal está negociando aqui, pessoal Muita gente está aqui Conversando com eles aqui Vamos ver Se ele tirar um tempinho A gente perguntar a ele, né? Quanto é esse garrotão aqui, amigo? Ele está negociando ali, né? Quanto é esse garrotão, amigo? 2.700 2.700 Ó Bezerrão Bezerrão bonito É o quê? Nova arroba? Tem nós, 120 Oito arroba Oito arroba, né? Oito arroba Essa vacuna bonita não é sua? É, não Ele deixou aí, não foi? Mas a vacuna está bonita, viu? Esse aqui é quanto, amigo? 1.700 1.700 1.700 E esse é aquele curral daquele rapaz lá Mas não tem nem como chegar por aqui Está cheio de gado aqui amarrado Vamos ali nesses outros, pessoal Vamos nesses outros aqui Hoje tem muito gado Aqui, deixa ele aqui do lado de fora Aqui, não Essa Tem um boi aqui Aquilo outro curral Foi o que eu falei Que tem mesmo de gente ali Engado, amarrado Não dá para me perguntar E tem esse boi aqui Mas não tem ninguém aqui, pessoal Não tem ninguém aqui nesse curral Aqui também tem dois garrotinhos aqui, olha Dois garrotos E no outro curralzinho de lá também tem Não tem ninguém nesse aqui, olha E vamos nesse aqui Nesse aqui Nesse aqui desses boiões bonitos O cidadão está aqui, olha Olha aí Esse aqui está bonitão mesmo, viu? Isso é uma vaca, né, amigo? Quanto é essa vaca, amigo? Só que não é a minha, não Ah, não é sua, não, né? O outro lá é seu? Só o garrotos É quanto é o garrotos, amigo? Dois e trezentos Dois e trezentos Aquele garrotos lá Dois e trezentos A vaca não é do cidadão aqui, não Isso, valeu Obrigado, viu? E aqui, olha Quem está aqui, olha Tem que vir aqui Nesse curral aqui, rapaz Olha de quem é o curral Bora, Vandinho Beleza, Vandinho? Beleza E vem para aqui hoje, por quê? Vem só para entregar Não, aqui é para vender Olha, rapaz Aqui ali estava meio cheio Eu vim para cá Achou ele desocupado Vem para cá Olha como está, Vandinho Todo preço Duzentos e cinquenta Trezentos e cinquenta Depende A partir de duzentos e cinquenta, né? A partir de duzentos e cinquenta A partir de duzentos e cinquenta, pessoal Olha aqui O porco eu não acho Vandinho aqui Meu amigo Isso Valeu, Vandinho Valeu, obrigado O contato dele está aí na tela, pessoal Ele só vende animal assim Animal grande Animal bom Acima de duzentos e cinquenta reais Viu? Qualquer coisa é só falar com ele aqui Vandinho, valeu Obrigado, viu? Na hora, valeu E venda tudo aí E aqui foi para onde eu comecei, pessoal Com os capim do pessoal Aqui Aqui as carregadeiras Aqui na frente as carregadeiras Onde os boi descem E ali na frente A feira, né? E vamos lá De feira, ver se eu não peguei nenhum animal Ver se alguém quer falar comigo ainda Vamos lá E esse aqui, pessoal Esse aqui Encerramento do vídeo É o movimento Aqui da Feira do Gado E da Vila do Girimum Em Itacoalitina do Norte Pernambuco Agradecer aí a cada um de vocês aí A mais de setenta mil amigos Mais de setenta mil inscritos Agradecer aí A cada um de vocês, né? E se assistiu o vídeo até agora É porque gosta desse tipo de conteúdo Quem quiser Se quiser se inscrever no canal Eu agradeço Se não quiser Eu agradeço mais ainda Está aí Dois vídeos Para que vocês possam assistir E a fotinha aí no meio É para que você Se inscreva no meu canal ainda Que você Não foi inscrito ainda Viu, pessoal? Valeu Tchau